O engenheiro João Antônio Moreira O engenheiro João Antônio Moreira O grande projeto nosso é o nosso centro de empreendimento Inclusive na minha fala aqui no Agap Eu me esqueci de falar Que nós batizamos esse terceiro grande projeto De América 2014, 100 anos de tradição Esse é o nosso jogo para 2014 Em 2014 nós fazemos 100 anos de fundação Então o nosso campo A médio e longo prazo O nosso projeto é o nosso centro de empreendimento Esse centro de empreendimento você apresentou agora Uma maqueta que tem um estádio Vai ter uma cidade para 10 mil pessoas Nós vamos começar com 5 mil pessoas Depois devagarzinho a gente vai ampliando Nós vamos ter Três campos de treinamento Vamos ter uma estrutura administrativa E para a sede E também alojamento para os jogadores Cozinha, avanderia Todo um projeto Escola Nós vamos estar E essa escola vai estar atrelada Ao município onde nós vamos nos instalar Esse município você não vai poder julgar já ou não? Não, vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso pelo menos para uns 30 dias ainda E esse é o objetivo para 2014 Como é que vai se viabilizar esse projeto? Isso é uma coisa que nós estamos estudando Nós vamos buscar parceria Porque isso é um projeto grande e ousado Mas nós temos que fazer uma gestão De tal forma que isso possa ser possível E uma coisa que eu vejo É a mudança do nosso endereço Onde a gente possa se instalar Numa área que a gente possa crescer Já que nós estamos numa área Que está dali A gente não pode ter mais nenhuma Condição de expansão Então isso é uma ideia Mas claro que vai se conversar com um conselho Isso não é uma coisa que a executiva queira fazer E possa ser feita Mas a ideia básica minha Da diretoria hoje é essa Fazer com que aquela sede Ela se transforme em um centro de treinamento Por conta de hoje um clube que não tem estádio Ele não vai mais para frente Não há menor possibilidade De você crescer sem ter um estádio próprio Não há menor possibilidade E falando do presente O treinador Luciano Ribeiro Que vai comandar a equipe da divisão E vocês vão jogar onde? Onde é que o América vai jogar? O América vai jogar em Paulista Nós estamos sendo preparados já Existem alguns problemas jurídicos Mas que juntamente a Federação O Pernambucano de Futebol O Sr. Crisinha Carlos Alberto Dando um apoio muito, muito grande O Ministério Público O Corpo de Bombeiro A Prefeitura de Paulista Olha, todo mundo está enganado Para que isso seja resolvido E eu não estou vendo grandes dificuldades Para que isso seja solucionado, não